Os recorrentes casos de compra e venda de notas de dinheiro falsas preocupam a Polícia Federal. Criminosos estão usando até grupos de WhatsApp para vender as cédulas. Imediatamente tem que procurar uma representação da Polícia Federal para estar enviando esses prints a fim de que a gente possa iniciar uma investigação. É importante salientar que várias quadrilhas dessas e pessoas já foram presas no Brasil inteiro porque esse golpe está sendo aplicado no Brasil inteiro pela Polícia Federal. Para quem comprar, vender ou circular com cédulas falsas pode pegar até 12 anos de prisão. Por isso é importante ficar atento para não cair no golpe e ser flagrado com alguma nota falsa. O chefe de comunicação da Polícia Federal dá dicas para identificar se a nota de dinheiro não é verdadeira. Eu tenho aqui na minha mão uma nota falsa e outra verdadeira. A primeira dica de segurança que a gente dá é com relação à textura do papel. Eles não conseguiram ainda imitar o papel que é feito pela carga da moeda. Na nota falsa ele costuma ser lisa. Numa nota verdadeira, esse papel aqui costuma ser um pouco crespo e é áspero você passando o dedo por cima. A segunda dica de segurança que a gente dá é com relação à impressão da nota. Numa nota verdadeira, as cores costumam ser vivas e vibrantes, o que não é numa nota falsa. A terceira e última dica de segurança é colocar esta nota contra a luz. E aí você vai perceber que numa nota falsa tem menos itens de segurança do que numa verdadeira. Uma outra dica é o aplicativo Dinheiro Brasileiro, disponível de forma gratuita para os sistemas Android e iOS. O sistema mostra as marcas presentes nas cédulas originais. Vai mostrar para você aonde estão os itens de segurança e você vai clicar lá e vai ver todos os itens de segurança que tem numa nota verdadeira e não tem numa nota falsa.